Bom dia. Ele já tá filmando. Ok, segue, vai. Tô vendo os vinhos na sala, checando na câmera. Mamãe saiu sem dúvida, essa sobrancelha levantada. Chegamos, Friburgo. Que alegria. Chegamos. A fábrica. Ai, que delícia. Eu já vim de lingerie, mas não é essa que eu vou desfilar. E eu não sei se vocês sabem, é a primeira vez que eu desfilo lingerie na vida. Ah, é? Com 40 anos. Eu sou realmente sem noção, mas tudo bem, tá tudo certo. Achou! Ai, Carol. Paulinha, minhas responsáveis maravilhosas por eu estar aqui. Sim, vai ter vlog, queridos, vai ter vlog. Eu vou conhecer a fábrica, vou conhecer a parte de criação deles, vou conhecer a parte de realização do produto, depois vou pra loja. Nós temos meninos. Aqui. De iluminar os olhos, ver a concentração e a eficiência de vocês. A gente para pra comprar um biquíni, uma lingerie, não imagina tudo que acontece. É até por isso que eu tô aqui, pra mostrar pras pessoas. Vocês estão de parabéns, viu? Se você parar pra pensar, a lingerie realmente é uma peça pequena, não é igual uma roupa que é um casaco. Não, é uma peça mínima. Aí você tirar dois milímetros... Já muda tudo. Já muda tudo. É mesmo. Agora a gente tá na parte da criação, é o lugar onde as meninas fazem pesquisa, procuram nas revistas de moda, veem quais as tendências, o que tá rolando hoje no mundo e também, porque também a gente não pode só se basear no que as revistas ditam, e sim no que a consumidora tá querendo. Todo mundo que vem trabalhar comigo fica mais bonito. Você tá ouvindo isso? Vocês estão ouvindo a declaração do chefe? Ih, o câmera concordando. Parece que ele tá passando. Tcharam! Tô no pôster. Tá parte de Deus também. Eu tô aqui agora na loja da The Shells. Depois de ter conhecido todo o processo criativo e de realização, vim aqui pra loja ver o produto final. E, quase mais importante que tudo, vim escolher as lingeries da minha lua de mel com o Pedro na Itália. Porque, meu bem, uma lingerie dessa e com uns maiôs e biquínis desse, quem precisa de roupa naquele calor de 45 graus? Todos esses negócios que a gente vê na revista, vão me jogar por lá. Porque, gente, mesmo que eu já seja casada há 6 anos, quem não quer brincar de loibinha na lua de mel, hein? É hora de show! Vocês estão acompanhando agora a última parte de todo o processo para o nosso desfile de 30 anos da The Shells. Já estou maquiada, já coloquei a tiramusa no cabelo, que já me deu esse volume maravilhoso. Indo para o Country Club, não colocar a roupa, porque como é desfile de lingerie, vamos tirar a roupa! Feliz birthday, dear The Shells! Feliz birthday to me! Agora eu vou ficar pelada, me besuntar com os meus produtos maravilhosos de bronzeamento e brilhos. Até já, já! É uma vitória imensa e eu tô muito feliz de não só tê-los conhecido, mas como ter virado parceira e hoje tá aqui na grande festa, porque fazer catálogo é fácil. Eu quero ver virar parceira. Eu quero ver e fazer minha vida. Eu quero ver como ter meises. Eu quero ver o próximo eixo! Eu quero ver que as pessoas que estão ouvindo. Eu quero ver ela! Eu quero ver... Eu quero ver como ter emia. E eu quero ver como ter emia. Um dia dessa vez. Eu quero ver como ter emia. Eu quero ver como ter emia a correr o direto. O que é isso? 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 O que é isso?